Alô, alô pessoal, tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez, agora para conferir o seu horóscopo na semana de 10 a 16 de outubro. E olha aqui ó, a nossa primeira revista de previsões para 2017, no maior astral, horóscopo de João Bidu 2017. O que Saturno, regente do ano que vem, promete para o seu signo? Tá tudo aqui, tá? Em todas as bancas da sua cidade. Escorpião, ô escorpião, esta semana você pode conquistar uma graninha extra ou recuperar algo que tenha perdido. A hora é boa também para aprender coisas novas. Alguns assuntos familiares vão exigir sua atenção. Será melhor agir nos bastidores. A relação afetiva está cheia de carinho, mas é possível que um ex-amor procure você. Mas é melhor não comentar isso com ninguém, tá? Deixe tudo, de maneira secreta, deixe tudo escondidinho. Um beijo, um abraço. Boa sorte para você, escorpião! Um beijo, um abraço. Obrigado.